Olá, teve início hoje a imunização de moradores de Belo Horizonte com mais de 75 anos na campanha municipal de vacinação contra o coronavírus. Até a próxima sexta-feira vão ser vacinados idosos com 75 e 76 anos. Segundo o calendário da Prefeitura da capital, espera-se que 34 mil idosos compreendidos na faixa etária sejam vacinados até o fim do período. A vacinação foi iniciada às sete e meia da manhã e segue até às treze e meia da tarde nos 152 centros de saúde e postos extras montados pela Prefeitura. Em relação às unidades de drive-thru, a imunização é feita de oito da manhã até às três da tarde. Lembrando que os idosos devem fazer o cadastro para vacinação no site da Prefeitura, que é prefeitura.pbh.gov.br. E depois devem comparecer no local agendado com documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Além de pessoas compreendidas nesta faixa etária, também são vacinados idosos de 79 a 81 anos. Síria Caixeta para o Horizonte Notícia Informa. Legenda Adriana Zanotto